Vagabunda, queria atacar do malucão, usou meu nome O Pipoca abraçou, foi na porta da minha casa lá, botou o cânico e todo mundo 3 horas da tarde e não tava lá Ah é, mas aí bro, tem um tipo de mulher aí, que eu tô aqui, não dá nem pra responder E eu nem sei quem é os malucos, isso que é fera Vamos atrás dos Pipoca aí, já era Tá atrás de quem? E aonde? Sei nem quem é, mano Mano, um dedo no interno, o WFOP, já era E aí bro, tem um tipo de mulher? E aí bro, tem um tipo de mulher total, e a quebrada aí, irmão? Tá pronto, pra aí, quer saber do seu pai aí, lamentável, tem um sentimento no ano, irmão Vai ver, meu, meu pai morreu, a gente já era onde ficar, e eu morro, irmão Sai, você tava onde, meu? Tava batendo na voz, irmão, nervoso, irmão Eu quero te avisar Me veio de me avisar, mas tá filão, irmão, tô filão, né? Vamos conversar na quebrada pra vocês, né? De repente, na rua também tá fácil não, mano Um juntando inimigo, outro juntando dinheiro Sempre tem um pra testar sua fé, mas tá ligado Sempre tem um forrra mais pra fazer Aí, meu, liga mais, é qualquer coisa, tá ligado, irmão Vai dar lá demais, tá, eu tô filmando Fé em Deus, que ele é justo Vem, irmão, nunca se esqueça Guarda, guerreiro, levanta a cabeça Cuca, o que tiver, seja lá como for Tem um aspecto que aperta o lixão da sinfone Pode por nós, pastor, lembra da gente No mundo, toda essa noite, pirou Segue quente, administra os crentes Dá licença aqui, confusão Tá, bela, amor, desculpa aí, meu amigo Se tua vez em meio, vai seguro Vem, irmão, vira lá, tá sem pé no futuro Vem, irmão, vira lá, vem, vem, vencerá meu cu Proping, peito, te cura, meu leitor Porque os picos que vivem Os pintada balada, tem pra ver Saber de mim, não vieram nada Porque a ciência é uma mulher dentro Loiga, que te tuja, te abraça, te roga e te mata Não quis acreditar, eu pensar Só naquela, suave, música, até a sábio Catar e janela, menina o 포 stoi Dão novela, vai im내 o dom de tão Mas a, a missão de montar Na colab, de camisa larga vai saber, Deus que sabe qual é Pauta de comer que ninguém não me quer Tocou a campainha fria pra travar meu brilho Dois mãos clavados, o sininho, o esgueiro, o escobrinho Tu puxava, a minha conta tá falado E a vida dele raça, ela tava lá Vadia, vossa, nunca vi, eu não falha E no balcão, tipo, você me saia Galarito, nunca fui, eu segui, eu não sei O primeiro certo, o segundo, o 10 e o 10 é vir Que o diabo deslocou, o que soltou O meu filho nos privado, vacilo, desarmado, era aquilo Sem culpa e sem chance, recabe o fogo e pensa sem sabor Vida louca É, eu calma, tá aqui dentro, mas demorou, eu tô ligado longe, irmão Não, puta aí, jamais vou levar a pegada no obsceno Mas eu já vi na rua e rapidinho, então Mas aí, nem esquenta aí, e aquele jogo lá no final do ano, você falou Então, tudo demorou Eu trouxe uma novidade de um jogador E você, eu vou buscar, numa solesta daí, morou, viu? Visite aqui essa graça, passo numa travessa não, morou? Mas na rua, né, não? A care jack, tem quem faz o fã E os fãs é de grapp Passa com o balão, nem pretende E a cada 10, 5 é a maldade Pecado, capital, é a vaidade Pra resolver esse poder, mas meu nome Fazer o que, esse cadeia é da onde? Então eu, o que vem é burro Se tem que me arra, terá assim que é paz Querem ver mais, é, 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 é o que é Nós mexendo no chão, sempre baixando o pé Fala uma, duas, vem em cima a casa Tá morto, eu tenho 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 16, sure. Verdade, a causa é legitima, meu O curso prático dos dedos românticos Tem um pouco de sorriso de criança Onde for, o parceiro Tem oferecido em a prosessa Talvez até confusa, mas real e não pensa Que o melhor a que vem, salvador da marginal O que será, será, é nóis Vamos a combinar, diga, diga, nós Onde preciso for, no parágrafo O quanto um dia, que subisse o pastor Me diga, o que serão, é o ponto que eu peço O que será, é o que será, é o ponto que eu peço Que tá louca E aí, meu irmão, espirão, irmão Tô com os mano aí, eu tô indo ali na zona leste ali Tipo, umas 11 horas, já tô voltando já, meu Tá bom, hein, meu irmão, você pode apontar, hein, moro Moro, né, eu vou te ligar Mas vamos só pros mano aí da quebrada, hein, moro O chinho, moro, o batalhão, o pacheco, o banquinho O chão de poder, moro, meu Aí, no dia do chão, moro, os mano, a exaltação vai vir Vamos só poupinha lá, moro Cor com Deus aí, irmão Cor com Deus aí, irmão, 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 Obrigado.